Nossa emoção hoje faz-nos cantar E o coração alegrar Nossa canção vai no céu ecoar Anjos irão escutar O universo em uma só voz, louva ao Senhor O universo em uma só voz, exalta este amor Ele vive, Ele vive, Ele já ressuscitou Ele vive, Ele vive, para sempre triunfou Forças do mal não puderam conter A esperança venceu Não há limites para glória e poder E a majestade de Deus O universo em uma só voz, louva ao Senhor O universo em uma só voz, exalta este amor Ele vive, Ele vive, Ele já ressuscitou Ele vive, Ele vive, para sempre triunfou E para sempre em poder reinará Nossa justiça será Todo o ser que respira, dará Todo o ser que respira, dará O universo em uma só voz, louva ao Senhor O universo em uma só voz, exalta este amor Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele já ressuscitou Ele vive, Ele vive, Ele vive, para sempre triunfou Nossa emoção, hoje faz-nos cantar E o coração alegrar E o coração alegrar Nossa emoção, hoje faz-nos cantar E o coração alegrar